Escolhi duas modelos pra fazerem um cabelo comigo Lá na estande da Camaleão Mostrando as novas cores dos signos Antes de aplicar qualquer colorida A gente precisa descolorir os cabelos Então fiz toda a primeira etapa Escolhi modelos que não tinham cabelo virgem Ah, por quê? Porque são cabelos que eu encontro no dia a dia Que não clarenham de forma uniforme Que é super comum Principalmente você que já passou por cores fantasia Depois de todo esse processo Usei somente as cores dos signos Eu vou deixar aqui na legenda pra vocês os nomes E posso afirmar com toda certeza Que o que eu mais gostei foi o amarelo E eu sempre gostei muito desse amarelo Porque ele tem uma pegada um pouco mais neon E claro, eu aproveitei um pouquinho Mesmo com o tempo um pouco corrido De fazer um prisma somente na franja Dá um efeito diferente Já que estávamos numa feira E eu podia explorar todas as cores que tinha ali disponível O qual chamou muita atenção Apareceram pessoas, tiraram fotos, fizeram vídeos Inclusive eu queria saber pra onde foi esse vídeo Mas enfim Essa foi a primeira modelo Fizemos o cabelo aí totalmente colorido Mas ainda assim Dentro da temática do que foi pedido Dos signos Usei o signo do ar O signo da terra Sim gente, as modelos não tem acesso a espelho Então só descobrem as cores No final Com o celular E aqui a Flávia pediu Pra eu gravar a reação dela Que tadinha Ela realmente não sabia De como eu ia fazer o cabelo Porque eu não mostrei nenhuma referência pra ela Pra lá na segunda modelo Eu tive um pouco já mais de referência Que era um cabelo que eu não tava planejando Nem descolorir Mas vou deixar esse papo pro outro vídeo E aí, gostaram desse cabelo? Conta aqui nos comentários Beijo beijo